Eu fiquei muito em dúvida se eu vim gravar esse vídeo, sabe? Eu fiquei muito em dúvida se é o momento de falar alguma coisa Porque eu acho que no momento difícil A pior coisa que tem é quando alguém vem te falar algo e você não quer ouvir Então, espero que as pessoas que estejam abrindo esse vídeo Sejam pessoas que queiram ouvir Sobre o presente, sobre o passado Sobre o futuro do Atlético Óbvio que eu estou muito triste Óbvio que eu estou muito decepcionado De todos os roteiros possíveis dessa final Foi um roteiro cruel Foi um roteiro difícil de aceitar Um roteiro difícil de engolir Saber que o Atlético conseguiu fazer o mais difícil Que foi jogar contra um Flamengo fortíssimo E jogar melhor, boa parte do primeiro tempo E tudo desmoronou muito rápido Tudo desmoronou muito fácil Expulsando o Pedro Henrique Logo depois o gol do Gabriel E afinal acaba E afinal acaba ali Muita gente tinha noção que não ia dar Quando a gente toma o gol E entende que tem um jogador a menos Assim, o Atlético tinha que controlar os detalhes Muita gente fala que o jogo de futebol É como você consegue controlar os detalhes E o Atlético abriu mão dos detalhes Nesses 5, 10 minutos Tá difícil de aceitar Tô frustrado, tô chateado Tô com raiva do Pedro Henrique Acho que o Pedro Henrique Ele foi Principal responsável por tudo que aconteceu A gente sempre fala, né Que o futebol é feito de erros E é realmente feito de erros O erro faz parte do jogo Mas eu acho que de certa forma Aconteceu uma irresponsabilidade ali E cara, desculpa Mas nenhum vídeo do TikTok Mostrando o Pedro Henrique tocando na bola Vai me dizer que não era pra ter sido expulso Enfim Se ele foi expulso é porque Arbitragem acreditou que Ele deveria ter sido expulso Então ele deu no mínimo uma brecha Pra que a expulsão acontecesse Mas, como eu falei Aqui não é uma análise do jogo Aqui é uma análise sobre Sobre o momento do Atlético Sobre o passado do Atlético Tudo que o Atlético passou Nessa campanha de Libertadores Tudo que o Atlético vai Ter que encarar daqui pra frente E vamos começar a falar do passado Foi uma campanha grande, velho Foi uma campanha grande Foi uma campanha de time grande Foi uma campanha de time relevante De time protagonista, sabe Foi uma campanha que ela começou muito difícil Foi uma campanha que Começou com o Alberto Valentim Passou por Fábio Carilli Chegou até o Filipão O que a gente pode imaginar De um time que tem três técnicos Na primeira fase, velho O que a gente pode imaginar De um time Naquele momento Realmente a gente não imaginava nada Mesmo o Atlético conseguindo Se recuperar na fase de grupos A gente dava muito pouco Pelo Atlético E o Atlético foi lá Se superou Se superou Não se deu por vencido Fez dos jogos Mais importantes Da sua história O jogo contra o Estudiantes Está pra sempre na história O jogo contra o Libertar Está pra sempre na história A classificação contra o Palmeiras Está pra sempre na história Está pra sempre Isso não vai ser apagado Então a gente sempre fala Sobre a caminhada Sobre a trajetória Sobre a construção Essa temporada Essa campanha Ajudou nessa construção Do furacão das Américas Mais forte Do furacão das Américas Melhor Do furacão das Américas Um pouco mais preparado Para levantar essa taça Que talvez se não foi Em 2022 Pode ser em 2023 Pode ser em 2024 Pode ser em 2025 Mas O Atlético Ele leva com ele Algo O Atlético Leva com ele Algo legal Que são Grandes jogos Grandes histórias A afirmação De alguns jogadores Como o Bento O melhor goleiro da competição Como o Vitor Roque Revelação da competição Outros vários jogadores Fizeram grandes Fizeram parte De uma grande campanha Teran Zabner Kelvin O próprio Vitinho O próprio Vitinho Então assim Não fomos libertadores Para se jogar fora Agora está doendo Agora está machucando Agora está incomodando Mas de um tempo Para frente Num tempo para frente A gente vai entender Que Isso tudo faz Isso tudo faz Faz sentido Para a história do Atlético Ou fez muito sentido Para a história do Atlético Os jogadores Eles saíram De certa forma Orgulhosos E eu acho Que é justo Você ter um sentimento De orgulho Por tudo Que foi feito Por tudo Que foi desenvolvido O Atlético Superou um time Que tem a folha Seis vezes maior Que a dele Não conseguiu Superar um time Que tem a folha Oito vezes maior Que a dele E eu acho Que isso No final das contas Faz diferença Talvez se a gente Tivesse uma folha Maior Mais poderio De investimento A gente poderia Ter contratado Um zagueiro melhor Poderia ter contratado Um zagueiro Que conseguisse controlar Mais os detalhes Mas eu acho Que a campanha É bonita A campanha É bonita É uma campanha Que Muita coisa Fica Muita coisa Permanece Tanto na história Quanto no momento Do Atlético Então assim Não julgo o passado O presente Nesse momento Acho que está Muito claro É reagir o mais rápido Possível Dessa derrota É É entender também Que o Atlético Ele abriu mão De pontuar No campeonato brasileiro Por um tempo Muito grande E dá um sprint final Para ganhar Dois Três jogos E se garantir Na próxima Libertadores Que seja na pré-Libertadores Se for na pré-Libertadores Também vai ser Responsabilidade Dos caras Correrem Para caralho Vai ser Responsabilidade Dos caras Correrem Para caralho Não tem Não tem brincadeira Sabe Não tem brincadeira Eles que botaram Atlético Nessa situação No campeonato brasileiro Eles que classificam Atlético Para a próxima Libertadores A gente estava Contando muito Que com esse jogo Atlético Já pudesse voltar Classificado Mas Não foi isso Que aconteceu Mas a gente vai Precisar dos jogadores Mais experientes A gente vai Precisar dos jogadores Mais Mais cascudos Para passar por isso Que não está sendo Fácil para mim Não está sendo Fácil para você E com certeza Dentro do grupo Não está sendo fácil O Filipão Vai Vai precisar Ter uma gestão De grupo Fodástica O Filipão Que foi o grande Protagonista Do Atlético Essa temporada Acho que sem o Felipe A gente não A gente não teria Chegado onde a gente chegou Não teria A relação do Felipe Com a Libertadores É única A relação do Felipe Com o mata-mata É única Sabe E agora eu enxergo Que o Atlético Precisa Se despedir bem Do Filipão Se realmente É o fim da carreira Do Filipão Que o Atlético Se despeça bem Do Filipão Que o Atlético Encerre um período Que eu acho Que foi positivo Eu acho que o período Atlético-Filipão Foi positivo O Atlético Conseguiu Que o Filipão Passasse pelo clube E fizesse Uma belíssima caminhada O Filipão também Encontrou um clube Que dava condição De trabalho pra ele Então assim Foi legal Foi legal Precisa terminar legal Mas foi legal Não é pra Pra se olhar também Mal pro Filipão Não Foi legal Mas ainda tem trabalho A ser feito Ainda tem bastante trabalho A ser feito A gente vai falar sobre isso Você tem No futuro agora Uma expectativa De se classificar Pra Libertadores Você tem no futuro Uma expectativa De continuar Muita coisa Que foi iniciada Essa temporada Se a gente Para pra pensar Do time Que jogou a final Da Libertadores Tinha Bento Tinha Kelvin Tinha Abner Tinha Tinha Vitor Roque Tinha Vitinho Entrou Rômulo Entrou Até mesmo O Canob Atlético Tem jovens Jogadores 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 Que podem ser Desenvolvidos Jogadores Que podem Entrar Num contexto Melhor Tá ligado Jogadores Que podem Entrar Num contexto Melhor Ali De Um modelo De jogo Que favoreça Mais eles Não foi O modelo De jogo Do Filipão Que potencializou Muita gente Foi uma administração De grupo Do Filipão Que potencializou Muita gente Mas o modelo De jogo Não Então É algo Para ser levado Em consideração Também E bicho Assim O Atlético Tem uma base Muito boa O Atlético Ele tem uma base Muito boa Fernandinho Terães Pablo Roque Coelho Vitinho Canob O Abner Kelvin Porra Thiago Heleno Bento Tem muita gente Ali interessante Sabe Tem muita gente Ali interessante Então eu enxergo Um cenário Que o Atlético Ele tem uma base O Atlético Ele vai ter que Construir tudo Do zero O Atlético Precisa entender Como vai ficar A posição do Filipão O Atlético Precisa Escolher um nome Para ser esse treinador Ou Até Para ser esse Head coach O Atlético Precisa se organizar Rápido Para 2023 Se o Atlético Não sabia Atacar o Flamengo Se o Atlético É um time Que tem muita Dificuldade Para atacar Porque não fez Uma boa Pré-temporada A gente não pode Permitir esse erro Novamente Sabe A gente tem que Fazer com que Os erros Aconteçam Mas que os erros Sejam Que os erros Eles sejam Aprendidos E não repetidos Os erros Sejam aprendidos E não repetidos O Atlético Teve bastante erros Na temporada Em algum momento A gente até falou De rebaixamento A gente está lamentando Um vice da Libertadores Talvez o saldo Seja positivo Mas na temporada Que vem Eu não quero Estar lamentando Na temporada Que vem Eu quero estar Igual em 2021 Igual em 2019 Igual em 2018 Comemorando Um time Que é vencedor Um clube Que é vencedor Ele pode até perder Mas ele se incomoda Pra caralho Com a derrota E que esse grupo E os remanescentes Que fiquem Pra próxima temporada Peguem essa derrota Como aprendizado Como ensinamento Como motivação Temporada que vem Tem mais E dá pra ser melhor Dá pra ser melhor Dá pra ser campeão O Atlético Ele é um time Que ele consegue competir Ele consegue se aproximar Dos seus sonhos Com muito menos Do que os outros precisam Então Eu vou estar sempre Acreditando no Atlético O Canal 3 Pontos Vai estar sempre Ao lado do Atlético E agora é trabalhar Porque tem uma vaga Pra Libertadores Pra se conquistar Aí